Olá pessoal e mais uma vez bem-vindo aqui em seus sonhos, professor Torngrilo para mais uma aula de ciências humanas suas tecnologias voltada para a sua própria ENSEJA, hoje falando de um tema bem interessante, bem bacana sobre a história da aviação, lembrando hein, a gente não vai falar aqui como o avião voa por exemplo e essas questões, a aerodinâmica e tudo mais, questão de física, isso tudo nós vimos na matéria de ciências da natureza aqui é ciências humanas, a gente vai falar basicamente de história, focado justamente na questão da sua aprovação então o que você tem que saber sobre a questão da história da aviação? Primeira delas, que a questão de voar, a ideia de voar, o desejo de voar da humanidade, ela sempre foi um desejo muito antigo e ao longo da história a gente tem inúmeros exemplos que eu podia ter trazido aqui para vocês Bom, na própria mitologia grega, a gente tem a história de Ícaro, a lenda de Ícaro, ele que criou asas e voou até o sol isso obviamente que é uma lenda, tá? E as asas, pelo material que eram feitas, elas acabaram por derreter então você vê que desde a mitologia, desde a história da Grécia, a gente já teve ali o desejo de voar é bem interessante isso, a gente vê isso na literatura olha, vários exemplos, vários exemplos o mais antigo que eu consegui trazer para vocês é o de Arquitas de Tareto e é exatamente 400 anos antes de Cristo, é muita coisa, né? ele que construiu esse pomo de madeira que vocês estão vendo aqui, tá? ele acreditava, assim, uma réplica exata, podia fazer voar da mesma forma então você vê que a ideia, depois que a gente aprendeu, a questão da asa, de dividir a questão do fluxo de você ter a força aerodinâmica e tudo mais, né? além do mais, os animais eles também voam, porque muitos deles, o próprio osso, o material interno é oco então é toda uma questão da aerodinâmica, que nem o meu caso você teve a criação, por exemplo, na China, da pipa? é, exatamente, que algumas regiões chamam de papagaio de 300 anos antes de Cristo, você vê que a pipa é bem antiga, né? o próprio Leonardo da Vinci criou um projeto específico com uma máquina que poderia supostamente voar, que depois testaram viu que tinha alguns conceitos bem legais, mas outros nem tanto mas ele chegou a desenvolver isso, foi bem interessante e outros casos que eu podia trazer Jean-Marie Lebris, o John Joseph Montgoremi o próprio Bartolomeu de Gusmão, né? esse nome, a gente dá pra ver que não é inglês pois é, que no século XVIII, ele criou o balão de ar é, exatamente, um brasileiro, bem legal, né? e só pra você ter uma ideia já no século XIX, só no século XIX que a gente criou, digamos assim, o primeiro veículo que a gente conseguia, né? mas era através de um dirigível aquela ideia do dirigível, né? ela surge em 1852, bem bacana bom, na história da aviação oficialmente falando, né? quem criou, quem voou pela primeira vez foram os irmãos Wright, né? através do avião que eles tinham chamado Flyer que é voador, né? a tradução literal é o Orville e o Wilbur esses dois, tá? eles basicamente, eles tinham uma aeronave que o piloto conseguia controlar isso era uma novidade na época então o piloto conseguia fazer o controle pra onde que o avião ia e conseguia manter a aeronave com estabilidade que foi bem interessante porém, né? pra que ele pudesse iniciar o voo ele tinha que ter outras pessoas empurrando este voo ele não conseguia voar só iniciar o voo sozinho quando que isso foi feito? 29 de junho de 1903 bom, legal porém, né? três anos depois você teve o Santos Dumont é, um brasileiro exatamente um brasileiro que vive em Paris então ele fez esse voo em Paris através da aeronave chamada 14 Bis a lendária 14 Bis e ele voou por 21 segundos durante 200 metros a 6 metros de altura qual que foi a grande novidade aqui? né? que pra aeronave iniciar o seu voo ela não precisava de um impulso pra voar né? ou seja, ela tinha os próprios meios pra iniciar a aeronave porém, né? era mais instável digamos assim né? diferentemente dos irmãos Wright Portanto, tem essa diferença tá? tem essa grande diferença entre eles supostamente, né? o primeiro voo foi feito pelos irmãos Wright e não por Santos Dumont mas isso é um pouquinho controverso ah, mas tinha a questão da estabilidade ou não então se cair na prova qualquer um dos dois marca certo que é garantido por fim o que é importante você também saber? que até então pronto o desejo era de voar inúmeras pessoas depois fizeram vários modelos vários fracassaram inclusive há relatos imagens e vídeos disso dessa época tá? porque todos queriam comprovar que ia conseguir um voo maior um voo mais longe então muitos fizeram porém, né? na história da aviação a grande produção por um governo a larga escala acontece a partir de uma necessidade e qual é, Heitor? bom, a partir da primeira guerra mundial lembra que a gente falou? pois é e quem que fez quem criou inicialmente foi a Itália claro que nessa época os primeiros aeronaves ainda não tinham armas nem nada assim primeiro simplesmente o piloto ia de um local para o outro depois falaram olha, a gente pode levar coisas aqui dentro depois começaram a levar mantimentos depois falaram olha, e se a gente colocasse uma arma? então isso foi com o tempo sendo desenvolvido ok? mas ainda era um modelo mais rústico com um controle ainda mais instável óbvio, né? do que nós temos hoje bom, falando em aviação civil ou seja por aeronaves que não são militares cada que a gente quando vai voar para alguma cidade utiliza são aeronaves comerciais que nós chamamos hoje no mundo nós temos cerca de 33 mil aeronaves ou seja mais de 30 mil aeronaves é muita coisa e hoje também nós temos mais de mil companhias aéreas que é um número extremamente expressivo algumas dominam esse mercado como é óbvio e outras tem pouquíssimas aeronaves mas não deixa de ser um número bem interessante mesmo com as crises tudo e tudo mais que economicamente afetaram muito as empresas aéreas esse número ainda é bem expressivo no mundo claro que tem muitas aí que estão bem endividadas mas estão aí ok pessoal? então a gente encerra essa aula por aqui bem curtinha bem fácil tudo voltado para a sua aprovação então toma nota se você não anotou volta essa aula e anota tudo no seu caderno ok? já sabe se você não é inscrito por favor peço para se inscrever no nosso canal não esquece de curtir comentar e compartilhar também porque ajuda a fortalecer bastante por aqui muito obrigado por ter assistido a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula tá acabando em conteúdo de história bora lá vamos focar vamos estudar tudo para a sua aprovação um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau